O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. Agora são oito horas, sete minutos, estamos recebendo no Café com Política o presidente estadual do Partido Social Democrático de Minas Gerais, o PSD, Alexandre Silveira, ele que também é o primeiro suplente do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, eleito nas eleições cinco de outubro de dois mil e quatorze. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, Delma, bom dia a todos super ouvintes. Bom dia. O Alexandre já está se preparando aí para uma possível, possivelmente assumir o Senado Federal em Brasília com a eleição de Antônio Anastasia, o governo do Estado, aquele é o líder das pesquisas? O que nós temos agora, na verdade, é a expectativa, a esperança, principalmente e fundamentalmente, de reconstruir as políticas públicas de Minas que, infelizmente, nos últimos quatro anos ficaram muito à mercê das políticas públicas de varejo e não atendendo aos anseios e aos clamores da população mineira. Alexandre, mas a gente tem noticiado aqui, por exemplo, lógico, além dessa questão da suplência do senador Antônio Anastasia, mas a gente tem anunciado essas articulações aí do PSD com o PSDB e que o PSD seria aí, faria a chapa de vice com a candidatura do governo, eu já estou chamando ele de governador, do ex-governador, do atual senador e pré-candidato a governador Antônio Anastasia. Se falou o nome, por exemplo, do deputado federal Marcos Montes, que é lá do Triângulo Mineiro, para ir nessa chapa aí. O senhor confirma essa informação? É importante ressaltar que a parceria do PSD com o governo do senador Anastasia há quatro anos atrás, ela já é uma parceria que não é de agora. Nós tivemos no governo, eu fui secretário de Estado de duas pastas importantes, gestão metropolitana e saúde. O Cássio Soares, líder da nossa bancada na Assembleia, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social e, portanto, já existia um consenso no PSD de que caso o senador Anastasia resolvesse, mais uma vez, se dispor a servir os mineiros, como com as suas qualidades que são conhecidas por todos nós, de maior gestor público do país, um senador da República que virou referência no Senado Federal, nos poucos mais de três anos e meio que está lá, um homem público decente, determinado, disciplinado, e que nos cria em todos nós a expectativa de dias melhores para os mineiros, existia já um consenso que caso ele viesse a ser o candidato, nós caminharíamos com ele. Não há nenhum condicionamento na questão da composição da chapa. O senador Anastasia decidiu-se ser candidato e está com a carta branca de todos nós para poder montar a sua equipe, tanto de campanha quanto montará o seu governo com toda a autonomia e com toda a autoridade que lhe é peculiar, para poder reconstruir Minas, que nós já sabemos que com o apoio de todos nós que queremos estar ao lado deles, se for a vontade dos mineiros, já será muito difícil. Portanto, a questão da composição da chapa, das vagas do Senado, o senador terá autoridade e no momento adequado ele fará, sim, a melhor composição para Minas. Alexandre, em âmbito nacional, o PSD também deve caminhar junto com o PSDB, tendo como cabeça de chapa o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gente sabe das questões políticas que acontecem hoje em relações a denúncias ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de uma possível condenação dele também, que isso não está muito fora dos parâmetros, não só ele, como outros ex-governadores que deixaram também os seus mandatos agora, o próprio Beto Richa no Paraná, o Marconi Perrilo também em Perrilo em Goiás. E, ao mesmo tempo, você tem essas denúncias que podem ser aceitas pelo Supremo Tribunal Federal agora na próxima terça-feira contra o ex-governador e senador Aécio Neves. Como é que fica essa questão do PSDB em relação a mas não quero ficar ao lado do senador que está com um problema ou não quero ficar ao lado de um presidente da República que está com um problema dentro do seu partido? Há um consenso em relação a essa união com o PSDB, mineiro e nacional? Na verdade, o que nós constatamos, Ricardo, é que está ruim no modelo no Brasil. Você vê que todos os partidos estão atingidos. Algumas... é importante que cada vez mais fique claro para a sociedade algumas diferenças. Nós temos aqueles que estão sendo vítimas que, de certa forma, também erraram, mas são vítimas de um modelo político que perdurou por muitos anos e por omissão do Congresso Nacional por falta de uma reforma política levou a essa situação de crise institucional grave no país. E temos aqueles que, por falta de espírito público, por falta de limites, realmente avançaram a linha vermelha, vamos dizer assim, e por isso agora as instituições têm que funcionar, a lei tem que ser aplicada, a justiça tem que ser feita, a resposta à sociedade tem que ser dada e a prova mais cabal que isso tudo tenha acontecido tem sido a mão forte da justiça nos últimos anos no Brasil. Portanto, não há nenhuma dificuldade em caminhar. Nós destacamos muito que, nessa decisão em Minas, o que mais foi considerado foi as qualidades como gestor público, como homem público, como líder nato do senador Antônio Anastasia. Alexandre, a gente acompanhou e a gente vem noticiando aqui essa questão da janela partidária e a troca de partidos, a dança das cadeiras foi muito grande. O PSD aqui em Minas foi muito atingido com isso, com essas mudanças de partido? Não, é muito pelo contrário. Nós, teve um parlamentar que saiu, um deputado federal, porque tinha uma pretensão de não disputar mais uma vaga na Câmara, já com seis mandatos, queria participar de uma chapa majoritária e entendeu que não teria esse espaço no PSD. Em contrapartida, nós recebemos o deputado federal mais votado de Minas Gerais, o deputado Misael Varela, recebemos o seu pai, ex-deputado, de sete mandatos, E é suplente de senador do Aécio Neves, né? Não, é do Anastasia, é o segundo suplente do Anastasia, o meu primeiro suplente, que veio encerrar fileiras conosco, com outro candidato a deputado estadual muito forte da zona da mata, o PSD cresceu. Nós temos hoje seis deputados federais e quatro deputados estaduais e uma chapa de outros candidatos muito valorosos que poderão ampliar a bancada ainda mais de Minas. O senhor foi secretário de Saúde de Minas Gerais, dentre outras secretarias que o senhor também foi, que o senhor também foi secretário estadunidário de gestão metropolitana do Estado. Como é que o senhor vê hoje a questão da saúde no Estado de Minas Gerais, a falta dos repasses para os municípios? Eu sei que o senhor, hoje, não totalmente fora da política, para quem não sabe, o Alexandre é delegado de polícia, está lotado na Polinta, trabalha como delegado de polícia, por não estar exercendo nenhum cargo público, ele é, entre aspas, simplesmente suplente de senador, ele exerce a profissão dele de delegado, mas só acompanha o dia a dia e, como presidente de um partido, os próprios prefeitos do partido do senhor e os da mesma coligação devem reclamar muito dessa questão da falta do repasse. Como é que o senhor vê a situação da saúde do Estado hoje? Não só a situação da saúde, mas como a situação das políticas públicas, de uma forma geral, é muito grave. Nós não podemos atribuir isso exclusivamente à falta de criatividade, à falta de proatividade do atual governo. Nós sabemos que isso é fruto de um conjunto, um conjunto de equívocos que aconteceu nas políticas públicas e na direção do país a nível nacional, que fragilizou a nossa economia, é fruto também dessa crise institucional que nós vivemos, que deprime ainda mais a economia, porque a economia vive muito de credibilidade, de confiança, e a confiança está realmente colocada em xeque nos últimos anos no Brasil. Mas há de se destacar que o grave que aconteceu em Minas foi a desconstrução das políticas públicas macro. Como é que funciona um governo? Um governo tem que ter as políticas públicas definidas, gastar e arrecadar, gastar conforme a sua arrecadação e cumprir os seus compromissos, em especial com os prefeitos. Por quê? É nos municípios que a vida das pessoas acontece. Nós que somos lá do interior sabemos. Lá é que o prefeito, os vereadores, é que sabem onde que está doendo o calo do cidadão. É onde ele está vendo acontecer ali os problemas na saúde, na segurança, os pontos fracos da educação. Então, quando a gente percebe que há um distanciamento, uma falta de sinergia, uma falta de parceria até entre os municípios e o governo do Estado, numa compreensão de uma centralização maior, que é o que aconteceu nos últimos quatro anos aqui, da autoridade do governo do Estado em detrimento dos municípios, isso quem perde é o cidadão mineiro. Alexandre, a gente está conversando aqui, para quem está ligando o rádio agora, com o Alexandre Silveira, ele que é presidente do PSD aqui em Minas Gerais. Só uma correção. O Diego é o presidente. Eu sou membro da Executiva Nacional e fundador do partido aqui. Corrigido aqui para a gente. Membro da Executiva Nacional. Mas isso não te livra da pergunta que eu vou fazer agora. Fique à vontade, não. Alexandre, eu fiquei curiosa. Eu vou voltar só um pouquinho a essa questão dessas articulações para a chapa do senador Antônio Anastasia para a candidatura ao governo do Estado. Você disse que ainda não estão confirmadas essas negociações. Eu citei aqui o nome do deputado federal, Marcos Montes, porque tem se falado. Mas do que você vê nos quadros do seu partido, que nome que você defenderia que poderia compor essa chapa com Anastasia, que você acha que teria um perfil mais próximo do que ele está defendendo? Olha, como eu disse, quando o senador Anastasia tomou a decisão e se dispôs a mais uma vez servir Minas, e isso foi motivo de comemoração para todos nós, porque eu quero aqui também registrar, a decisão dele foi tomada em detrimento dos diversos segmentos e dos diversos apelos que ele recebeu de toda a sociedade mineira. Eu era testemunha, as poucas vezes que estive visitando o gabinete dele, que era uma verdadeira romaria de prefeitos, vereadores, lideranças políticas, sociedade civil organizada, entidades empresariais, pedindo a ele que voltasse a servir Minas, porque Minas vive realmente uma situação muito difícil do ponto de vista... internos, inclusive, de Geraldo Alckmin, né? Também, também, mas se fosse esse cara, eu até destaquei ainda na minha fala lá no Encontro Nacional do PSD, o senador não se curvaria a um projeto partidário e um projeto exclusivamente político. Ele se curvou porque ele entendeu que nós não construímos uma nova opção no nosso campo e que ele era o único nome capaz de fazer essa convergência e com muito trabalho e com muito apoio de todos nós poder voltar a reconstruir Minas. Mas qual o nome que você defende? Mas eu entendo que o vice, principalmente, deve ser alguém que tem uma afinidade com o governador. Nós passamos, nos últimos anos, alguns traumas, tanto a nível de país como passamos aqui no próprio Estado. O senhor tem essa afinidade com ele? Na época que eu aceitei ser suplente senador, foi um convite pessoal, não foi uma indicação partidária. Então, agora, eu acho que o vice... Esse convite pode se tornar também para o senhor, para a vice-governadoria? Eu entendo que não. Eu entendo que eu tenho um papel agora de ser um soldado dele, ele é o general e vai me posicionar onde ele achar mais adequado no campo. Agora, eu entendo que o PSD tem realmente nomes à altura disso, mas deve... O senador tem um leque de relações e o nosso campo tem um leque de opções que podem contribuir com Minas. Só não pode ser alguém que seja exclusivamente de uma indicação partidária. Tem que ser alguém que compreenda a dificuldade que vive em Minas, tenha responsabilidade com Minas e vá ajudar o senador Anastasia a reconstruir Minas. Dentro do partido, eu acho que quem tem mais essa afinidade com o senador Anastasia realmente é o deputado Marcos Montes. Ressalto mais uma vez, não sei se será feito a ele esse convite. Se feito, eu tenho certeza que ele, pela sua trajetória política, pela sua experiência de ex-secretário, ex-prefeito, líder da nossa bancada no Congresso Nacional, o fará à altura. Mas nós saberemos também compreender, caso a opção pessoal do senador Anastasia seja outra. Tá certo. Queria agradecer a presença de Alexandre Silveira, primeiro suplente de senador, ele que é da executiva do PSD de Minas Gerais, também da executiva nacional, faz parte também. Foi um prazer ter o senhor aqui, tenha um ótimo final de semana. Ricardo, eu que agradeço, agradeço a simpatia da Delma e a oportunidade de falar com os mineiros através desse, que é um dos mais importantes órgãos da imprensa estadual, que é a Rádio Super Notícias. Muito obrigada, Alexandre. Um forte abraço.